Uma mulher é abordada por ladrões na porta de casa e fica sem a motocicleta e sem a bolsa. A polícia militar prendeu um dos marginais e um dos bandidos estava utilizando, veja só, uma arma de brinquedo. A mulher que pediu para não mostrar o rosto chegava em casa no Parque Industrial João Brás quando foi abordada pelos assaltantes que levaram a moto dela. Ela disse que jamais desconfiou que a arma usada pelos ladrões fosse de brinquedo. Quando eu parei, aí eles já chegaram com a arma e fizeram eu sair da moto. Pediram a moto e minha bolsa com todos os meus documentos, cartões e levaram. A arma de brinquedo e imitação de uma pistola foi apreendida com o Júnior Brito de Oliveira, reconhecido pela vítima. Segundo a PM, tem aumentado os assaltos com armas de brinquedo. Mesmo assim, a população jamais deve reagir. Hoje em dia está fácil encontrar uma arma de brinquedo. O bandido está usando mais? Está usando mais, justamente por ser mais barata e a facilidade de encontrá-la. Jamais reaja a um assalto, né? Porque pode realmente ser uma verdadeira e ocasionar coisas piores.